Eu acho que nesse cenário de guerra cultural, política que nós estamos vivenciando no Brasil Eu acho que nenhuma frase pra mim fez tanto sentido quanto essa que eu vou ler agora pra vocês Eu acabei achando essa frase no site pensador.com, é um site aí livre Você pode criar suas frases, colocar seus pensamentos aí Tem muita coisa boa também aqui, tá? Então é uma frase aqui, atribuída a Milor Fernandes Milor Fernandes Que diz assim Democracia é quando eu mando em você Ditadura é quando você manda em mim Invertendo Digamos que ditadura é quando eu mando em você E democracia é quando você manda em mim Entende? Essa frase no nosso contexto faz muito sentido Porque é exatamente isso que nós vemos Você observa, por exemplo, os debates e as falas que você tem na grande mídia Propagada por pessoas de esquerda Obviamente As pessoas que mais estão falando de democracia e falam de democracia são os esquerdistas Isto é, os progressistas É o tempo todo Os democratas, né? O tempo todo falam de democracia Democracia, democracia, democracia Só que é aquela questão, a democracia deles é uma falácia Eles não sabem o que é democracia Certo? Eles não querem democracia Eles querem usar a democracia como um argumento falacioso Que mexe na emoção das pessoas Que parece uma coisa boa Mas a verdade é um cavalo de Troia Porque tudo que eles querem com o discurso democrático No fim é escravizar as pessoas Então é isso que eles querem no final Eles não querem ser mandados Porque esse país é ditadura Mas eles querem mandar Porque isso é democracia pra eles Certo? Se você for observar muito bem A história Vão perceber que Hitler também No começo tinha um discurso muito democrático E basicamente Todos os ditadores De esquerda Porque nazismo também é de esquerda Então todos os ditadores na história Moderna, digamos assim Do século XX Especificamente falando Quem implantou Tentou implantar de alguma maneira Algum tipo de comunismo Nazismo Fascismo O que seja É tudo esquerda Tudo tem esse objetivo de crescimento do Estado E eles pensavam exatamente assim E continuam pensando hoje Aqueles que estão carregando ainda A tocha Da opressão A tocha da ditadura Eles Continuam pensando do mesmo jeito Tudo que eles querem É usar o termo democracia Para conquistar as pessoas Porque Quanto mais eles falam disso Mais dá a impressão De que isso é verdade mesmo Infelizmente É uma estratégia esquerdista É você Sabe Falar Tanto Aquela coisa Aquela palavra Aquele termo Insistir tanto nesse discurso Que as pessoas Acabam comprando Isso ficou tão claro E é tão claro hoje Que as pessoas Estão tão vulneráveis Com relação a isso Que o senso crítico Se perdeu As pessoas Elas Simplesmente Aceitam O que se diz Sem investigar Talvez já sejam Muitos acostumados Ou muito escravizadas A isso Mas esse é o fato Esse é o pensamento Então Eu queria deixar com vocês Democracia É quando eu Mando em você Ditadura É quando você Manda em mim O que você pensa sobre isso Eu queria perguntar A você que é inscrito Aqui no canal Eu acho que é algo curioso O que você pensa Sobre essa frase Eu vou deixar até a frase Aqui na descrição O que você pensa sobre isso Tá Deixa sua opinião Isso é importante Que você cristão Possa também Se posicionar politicamente E deixar sua opinião aqui Você tem liberdade Para isso aqui no canal Beleza Deus abençoe pessoal Até a próxima então Valeu Ah Se inscreve Marca o sininho E dá o seu joinha Ajuda aí mano